Todos os ConstruBusiness foram muito importantes. Esse, eu diria que todos eles foram muito importantes e todos se superaram. Eu diria que este tem uma importância maior ainda, porque nós estamos diante de um grande desafio nos próximos anos. O Brasil não poderá perder essa oportunidade. Nós temos que aproveitar em todos os sentidos. Por isso que, nesse trabalho de hoje, nós vamos discutir todos os gargalos, os trabalhos que já foram feitos. Vamos somar. Isso aqui é uma conclusão, uma grande análise desse trabalho todo, do dia a dia que tem sido feito por toda a cadeia da construção. Nada mais importante do que as pessoas e por isso que, junto com esse grande programa, nós também defendemos um grande programa de educação, de inovação, que isto fará diferença para reposicionar também o Brasil no cenário global. Aliás, damos exemplo, exemplo nas próprias entidades, o sistema Fiesp, o SESI de São Paulo, onde cuidamos da educação básica. Implantamos nos últimos três anos o nono ano do ensino fundamental, que não havia, o ensino médio, que não havia, o ensino em tempo integral, para que as crianças permaneçam o dia inteiro na escola, recebendo, além da educação de excelência, em salas de aula, em laboratórios, mas também praticando esportes, tendo boa alimentação, recebendo saúde, atividades culturais e assim formando o cidadão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto